Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor Presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna. No pequeno e grande expediente e da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2018, às 18h. Comunico aos senhores vereadores expediente. de limpeza, desinfecção, higienização de instalações, prediais e serviços jardinagem de áreas verdes, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de higiene e limpeza necessários para atender as necessidades das unidades escolares, unidades de apoio e dependências da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Indicação de número 89, barra 2018, requerente vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, emenda. Dispõe sobre solicitar o senhor prefeito, reforma e ampliação da Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas, ordem do dia. Votação das proposições do tipo projeto de lei, projeto de lei de número 52, barra 2018, de autoria do senhor prefeito e municipal, emenda. Dispõe sobre autorizado o Poder Executivo, a bicrédio adicional especial, o orçamento vigente na importância de R$ 110.907,50, visando atender o termo de cooperação na ordem pública de número 09, barra 082, barra 23, barra 2017, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com o município de Armação dos Buzes e a Secretaria Municipal de Segurança Pública, através do PROEX, conforme lei estadual de número 6.162, barra 12, decreto estadual de número 42.436, barra 10, e decreto estadual de número 42.875, barra 11, alterado pelo decreto de número 43.309, barra 11, e o decreto estadual de número 43.538, barra 12. Votação única das proposições do tipo requerimento, requerimento de número 13, barra 2018, de autoria da vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos. Votação única das proposições do tipo indicação, indicação de número 87, barra 2018, de autoria da vereadora Joice Lúcia Costa dos Santos. Indicação de número 88, barra 2018, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira. Indicação de número 89, de autoria da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Buzes, terça-feira, 18 de julho de 2018. Presidente, o vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor Presidente, feita a leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buzes, gabinete do vereador Nilton César Alves de Almeida, Armação dos Buzes, 10 de julho de 2018. Memorandos de número 25, barra 2018, aos cuidados do Sr. Presidente, João Carlos Alves de Souza, assunto ausência da sessão ordinária. Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente, venho através desse comunicar a vunas e excelências e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 10 de julho de 2018 por motivo de saúde. Sendo o senhor para o presente, aproveito a oportunidade para renovar a protesto de estima e consideração, atenciosamente, Nilton César Alves de Almeida. Sr. Presidente, feita a leitura do memorando. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Buzes, do gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, requerimento de número 13, barra 2018, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Armação dos Buzes, a vereadora que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental, ouvido o envio de expediente ao excelentíssimo Sr. Prefeito, solicitando cópia de inteiro teor, de edital ou de contratação, de licitação, na verdade, documento imprensa digital do processo administrativo de número 14.201, 162, barra 2017, de contratação da empresa Saga Construtora, especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, desinfecção, higienização das instalações presiais e serviços jardinares nas áreas verdes, com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de higiene e limpeza necessários para atender as unidades escolares, unidades de apoio e dependências da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia justificativa, considerando que é devido o legislador fiscalizar com base no artigo 35, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal, segue o presente requerimento, com base no apresentado rogo aos novos e diz aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, 9 de julho de 2018, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Questão de ordem, Sr. Presidente. Concedido. A presença da vereadora Joyce Costa. Está registrado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Busos, gabinista, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, indicação de número 89, barra 2018, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amação dos Busos, a vereadora que é este subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo Sr. Prefeito, solicitando a reforma e ampliação da Escola Municipal José Bento Ribeiro Dantas. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois a Escola José Bento Ribeiro Dantas encontra tantas encontras em total abandono, ou tem a tua ameaça de zabar a qualquer momento nas crianças que ali estudam, principalmente no período de chuva. Nossas crianças e professores precisam de uma estrutura maior e melhor. Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente indicação, Sala de Sessões, 9 de julho de 2018, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Busos, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 87, barra 2018, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amação dos Busos, a vereadora que é este subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo Sr. Prefeito, solicitando a construção de um ponto de parada de ônibus com banco e cobertura e fazer um recuo com vaga de estacionamento no ponto de parada que fica em frente ao DPO da RASA, no sentido Rio de Janeiro. Justificativa, a presente solicitação visa atender um grande problema do local, ante o fato do ponto de parada atual não possuir acostamento, obrigando os ônibus a pararem praticamente no meio da rua, obstruindo dessa forma o trânsito com base no apresentado, excerto de contar com a aprovação dos novos edis da presente indicação e da concretização da matéria pelo excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, reitero os votos de estima e apreço. Sala das Sessões, 14 de julho de 2018, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete do vereador Adial da Silva Vieira, indicação de 98, barra 2017, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amação dos Búzios, o vereador que isso sobre escreve, atenderam exclusivamente o interesse público, indica a douta mesa, envia expediente ao excelentíssimo Sr. Prefeito e aos órgãos competentes, solicitando a instalação e manutenção da iluminação pública na rua Gabriel Custódio Alves, no bairro Capão. A iluminação pública dessa rua se encontra muito deficiente, dificultando o acesso dos moradores na parte da noite e colocando em risco as pessoas que ali moram e circulam. Pelo exposto, rogo aos nobres pares que aprovem a matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 4 de julho de 2018, vereador autor Adiel da Silva Vieira. Sr. Presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Cinco minutos. Bom, quero desejar uma boa noite ao Sr. Presidente, desejando a ele, desejo os nobres pares, aos funcionários, a assistência presente, a TV Câmera, que é o pessoal do Facebook, e a todos os que nos assistem pelo mundo afora. Bom, eu quero aqui parabenizar a atitude da vereadora Joyce em relação ao pedido do processo da empresa Saga, a que presta serviço de limpeza nas escolas. Desde já quero dizer que vou votar a favor, porque a gente quer transparência. Eu estive visitando as escolas, daqui a pouco vou falar sobre isso, e a escola está suja. E a gente tem que ter o processo na mão para ver até se eles estão cumprindo com o número do pessoal. Então, nós temos realmente que fiscalizar. E, em relação ao meu pedido de indicação, eu espero que o prefeito atende, porque, às vezes, as pessoas veem as ruas alagadas e falam que a gente tem que pedir, que a gente tem que correr, mas isso aí a gente até indica. Mas é o prefeito que decide se vai fazer ou não. Bom, o colégio hoje, o José Bento, que já foi uma referência dentro do nosso município, ele hoje, ele corre o risco de desabar. E desabar na cabeça das crianças, porque ninguém sabe a hora que o desastre vai acontecer. Hoje, aquele colégio não tem estrutura nenhuma. Não só ele, como vários colégios do nosso município. Como a gente não pode pedir tudo num dia só, Então, hoje, eu estou pedindo pelo colégio José Bento que o prefeito venha fazer o que é correto, dar dignidade à educação que está pedindo socorro, dar dignidade para as crianças que ali estudam. Colégio hoje, qualquer colégio que você vai hoje, realmente está em estado de calamidade pública. Então, que o prefeito, que é secretária de educação, são seis anos de mandato, E a gente vê que, em seis anos de mandato do prefeito, nenhum colégio foi construído. E eu posso afirmar que nenhum colégio foi reformado, porque a eulina que foi reformada, aquilo não pode ser chamado de reforma. Então, que o prefeito atenda esse pedido, que não é da vereadora, e sim de todas as mães que têm seus filhos naquele colégio. Obrigada. 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 Convoca a vereadora Gladys Ferreira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna no tema livre. Tempo regimental, 15 minutos. 15 com 3, que sobrou da 18, né? Bom, gente, hoje eu acordei, ontem eu estive no Rio, tive um encontro com o deputado Felipe Bornier, estou lutando para que a gente possa trazer o recapeamento do cruzeiro com o acostamento até a madeireira, pessoas têm sofrido acidente ali, uma menina de 12 anos veio a óbito, um amigo meu, que era marceneiro, veio a óbito, e por quê? Porque não tem acostamento. Então, eu estou lutando por isso, junto ao governo do Estado, que está falido, mas, quem sabe, com muita oração e força, a gente consegue trazer essa obra para a Buzes. Cheguei ontem tarde, fui dormir tarde, acordei cedo. E saí de casa, ia dar às 7 horas da manhã, fui direto para o colégio Eliette Morebe, professora Eliette Morebe, acho que é Pereira Góes, já que o nome é comprido, né? Então, a gente demora a decorar. E, chegando lá, está no meu Face, para quem quiser assistir. Gente, sem palavras. A secretária de Educação tentou passar o mel na boca do povo, achando que o povo é otário, achando que o povo não é esclarecido. Chegou da Rússia, botou uma carta ali, esculachando o funcionalismo público, os pais, e ela fala que está tudo bem. Está tudo bem para ela. para a casa dela, para o salário dela. Mas, quando cheguei lá na escola Eliette, primeiro, o mato está tomando conta. Você não consegue andar. Seu pé afunda na lama. A sala de arte é um pouco maior do que o seu banheiro, seu presidente. A sala de arte. E tinha crianças. E eu perguntei às crianças, porque alguns contratados tentam desmentir a gente quando vai lá. Não, aí na sala de arte, eu perguntei para as crianças, o que é isso aí? Ela tinha aqui a sala de arte. E elas estavam pintando. Aí eu pedi a gentileza para elas ficarem no cantinho, porque a gente não pode gravar. Gente, aquilo ali parece um depósito de pessoas que fazem obra e guardam ali os entulhos. A outra sala do lado tinha pneus com água, cheio de mosquito, cheio de aranha. Nos fundos da escola tinha uma fossa. Tinha não. Nos fundos da escola tem uma fossa. E a fossa está meio aberta que cabe uma criança. Quando eu estava lá, houve uma confusão com duas crianças. Só tem dois inspetores. Aí um inspetor estava cuidando de um lado do outro do outro. E se a criança corre lá por trás, quem vai ver? O colégio foi roubado. Não tem mais guarda patrimonial para guardar as escolas. Não tem câmera nas escolas. E o governo gastou 999 mil com monitoramento. Só que depois que ele gastou com monitoramento, a criminalidade aumentou. Nunca se teve tanto assalto em Búzios como se tem hoje. É de ter três assaltos e os bandidos estão tão ousados que estão assaltando de dia. Um exemplo disso é que a filha do nobre foi assaltada essa semana em pleno dia. A secretaria de esporte foi assaltada ontem. Levaram tudo que tinha lá. Aí falaram assim, levaram o laptop, porque só tinha o laptop. É o que tinha. Estão levaram tudo que tinha. Está certo? Aí aqui, está aqui, mais 110 mil que ao invés de ajudar a guarda, vai ajudar a PM. Mas para que ajudar a PM? Aí fala, você é contra? Eu sou contra de acabar com a criminalidade. mas é muito dinheiro que se coloca na segurança? Aí eu, como presidente da comissão de segurança, teve uma grande reunião da cidade e eu fiquei sabendo em cima da hora, porque eu estava na prefeitura pedindo processo. Aí o prefeito em exercício falou, vamos numa reunião ali agora? Falei, reunião de que? De segurança? E eu não fui convidada. Então ninguém pode me cobrar nada. porque se hoje eu estou conseguindo pegar o processo de monitoramento, é porque eu entrei na justiça, porque tudo me é proibido. Então, estando no colégio Eliette, eu entrei dentro do banheiro, o banheiro está, a pia de granito está escorado com cabo de vassoura, o ferro está exposto, fio, muita caixa de marimbondo. A professora me chamou, porque é concursada, e falou o seguinte, os quadros não tem como escrever mais, não tinha porta. Gente, o prézinho não tem banheiro, não tem parquinho, e do lado do prézinho tinha uma caixa, tinha uma casinha de bomba com fio exposto. Gente, são crianças de quatro anos. Muitas das vezes nós adultos corremos risco dentro da nossa casa por causa de um fio desencapado, às vezes uma gambiarra que o marido tem, às vezes a gente manda consertar para ir lá a gambiarra. Imagina uma criança de quatro anos. Gente, todo mundo aqui discursou dizendo que poderia colocar no Face, dizendo que enquanto a secretária estava na Rússia, que iam pedir a exoneração dela, porque a Câmara tem poder para exonerar sim. Está aqui, o prefeito mandou matéria para cá, a gente não vai votar não, enquanto não resolveu o problema da educação, porque a educação envolve tudo. Mas a secretária voltou, está desfilando pela cidade, ainda chamou a Horta de Lídia Xerma de Horta. Eu convido o pessoal a ir lá comigo e ver se tem condição daquele colégio ser em tempo integral, senhor presidente. Não tem merenda nas escolas. Eu estou afirmando. Ah, mas você viu lá três sacos de carne moída, via? Dois quilos de cenoura e dois quilos de chuchu para trezentos e poucos alunos. Isso é merenda? Não tinha uma banana, uma laranja. E o prézinho? Seu filho fica sem tomar, quando seu filho era pequeno, até grande agora, fica sem tomar iogurte? O leite? A manteiga? O pão? Não tem. Não tem. Então, eu quero ver a nossa posição de Câmara de Vereadores, o que a Câmara vai fazer em relação ao secretário de Educação. E tem mais. Senhor presidente, recebi isso aqui no meu WhatsApp, de uma merendeira. A merendeira disse assim, estou à beira de um ataque de nervos. Hoje, não fui trabalhar. Estão nos substituindo por qualquer funcionário da escola. Os da limpeza, secretaria, inspectores. tudo virou uma bagunça. Merendeira da escola. E a carta é grande, só para resumir. Criminalidade, também, a gente pode falar de quê? Iluminação. Estou eu limpando o bairro do alto da Boa Vista e eu pude ver que o povo quer pouco. O povo não quer muito, não. O povo quer ser atendido na policlínica, o povo quer seu remédio, sua consulta marcada, seu filho com uniforme. O povo não quer muito, não, gente. E eu comecei a limpar bairro. Como é que pode, né? Vereadora limpando o bairro. É minha função? Não. Eu comecei no meu bairro, o povo começou a pedir. E a gente vai para lá e me dá uma satisfação de fazer um bem para aquilo ali. E sabe o que acontece? Gente, o alto da Boa Vista está na escura. Não é o que eu falo? Na escuridão. Aí você vai para a Vila Verde, está na escuridão. Você vai para a Marina, está na escuridão. Arpoador nem se fala. Arpoador não, nem se fala. Aí eu falo, cadê o contrato da iluminação? Porque a taxa de iluminação ela vem todo mês. Você tendo lâmpada ou não tendo lâmpada na sua rua, a taxa de iluminação é sagrada. Agora, cadê a iluminação pública? E tem mais. Estou avisando. Ah, você é a... Como é que fala? É mãe de Ná? Não sou mãe de Ná, não. Andando pelo arpoador, que nós limpamos lá, andando pelo alto da Boa Vista, está certo? Andando pelo alto da Boa Vista, inclusive uma quadra que teve o dinheiro, verba federal, desapropriaram de um senhor, pai de família, sacrificado, homem honesto, conheço há vários anos, desapropriaram e não pagaram o moço. A obra está lá abandonada, o mato tomando conta. Fiquei lá uma semana limpando lá. Vou colocar agora 30 metros de areia e vou inaugurar com dois refletores. E vai, eu vou jogar bola lá. Vou fazer um campeonato com o clube veterano e as mulheres. E vou anunciar aqui na Câmara para você ver que com pouco dinheiro a gente consegue dar dignidade para o bairro. Nós conseguimos limpar toda a quadra. Agora eu vou pintar, vou convidar Cícero para plantar as plantas porque está na justiça, porque o prefeito não pagou, quer pegar o terreno na marra, quer fazer igual fez ali em Sembraças, onde o terreno valia 300 mil e ele desapropriou por 25 mil. Por que ele desapropriou a casa dele que vale 9 milhões? Por que ele não desapropria, bota 90 mil e faz um modo de família na ferradura? Dói, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu vou mostrar para vocês o antes e depois do alto da Boa Vista. Eu vou mostrar para vocês, deputado federal, que Búzios virou festa de verba federal. É muito dinheiro, mas não se compra um mamógrafo, não se compra aparelho de ressonância, não se compra aparelho de tomografia, mas você vai lá no almoxarifado, é armário daqui até rasa. Tudo na caixa. Eu nunca vi tanta máquina de tirar sangue. Vai aqui até lá na Baía Formosa. Aí eu perguntei necessidade disso? Você está há meses lá na caixa? Por que que não comprou o mamógrafo para colocar na policlínica? Dinheiro mal investido. E olha só, gente, o prefeito contratou uma empresa chamada Nupec. É uma empresa que dá aconselhamento em que o prefeito tem que gastar dinheiro, cento e poucos mil reais por mês. Olha que chique. Imagina, Dida, você ganha aí, né, cinco mil e pouquinho, aí tu vai contratar um administrador para poder dizer para você o que você tem que gastar. O prefeito fez isso. bom, eu faço uma pergunta para terminar. Para qual secretaria hoje que você daria parabéns? Secretaria de turismo? Aí você vai falar assim, puxa, Gladys, você nem parabeniza o evento gastronômico? Não. Sabe por quê? porque eu não sei se os nobres vereadores sabem, eles excluíram e nem convidaram a cozinha buziana, o famoso peixe com banana da família do Pitalô, da Deise, da Chuchu. Eles excluíram. Eles excluíram a gastronomia buziana. Não pode participar. Esse evento deveria estar acontecendo em todos os bairros. Rasa, Crustáceos, Zé Gonçalves, Aimpim Banana, Manguinhos, Festival da Sardinha, Centro, Festival do Camarão. Não tem eventos. Tem lá um secretário que até agora não fizeram nada pelo PIR. O prefeito arrecadou quase 5 milhões. Não fez uma reforma no PIR. O verão está chegando. Os navios vão chegar e não estão estruturando a cidade para o verão. Mas o secretário de turismo deve estar viajando para que os navios contratem o troller dele. Porque isso ele faz muito bem. Dou 10. Se for para dar parabéns, eu dou para isso. então você vai dar parabéns para a secretaria de turismo? Secretaria de segurança, alto índice de criminalidade, você vai dar parabéns? Secretaria de serviços públicos, a cidade inteira abandonada, a ponto de uma vereadora todo domingo sair de casa para limpar bairro. você vai dar parabéns? Secretaria de planejamento, oito meses, uma licença de obra, você vai dar parabéns? Para qual secretaria hoje que você vai dar parabéns? Deixo aqui a minha pergunta. Eu daria parabéns para os servidores, funcionários e contratados que estão carregando a prefeitura nas costas. Só para eles. Convoca a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. 15 minutos. Concedido, vereador. Está registrado. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, assistência, pastor Zarza está aqui com a gente, junto com o Clóvis, também sempre presente nas nossas sessões ordinárias. e os amigos que também vieram à sessão hoje nessa noite fria, mas estão aqui com a gente. A gente cita nomes e esquece de alguém e fica complicado. Mas obrigada pela vinda de todos, todos os amigos presentes e os internautas também que estão nos acompanhando. Essa sessão de hoje eu trouxe um requerimento que é justamente para pedir ao executivo cópia impressa e digital do contrato da empresa Saga, que é a empresa responsável pela prestação de serviços para a prefeitura de limpeza, enfim, jardinagem nas áreas verdes, fornecimento de mão de obra, as pessoas que fazem a limpeza das escolas. A gente tem aqui, não só eu, mas toda a base de governo, é um assunto constante. O vereador Miguel, que é o nosso líder de governo, sempre preocupado também, assim como os vereadores de origida, Lohan e todos os colegas de Ozué, Nobre, pontuando os problemas que a gente vem passando na cidade. E essa empresa, para a gente, não é surpresa porque as pessoas que estão trabalhando nela têm reclamado demais, têm reclamado que o salário não chega na hora certa, no tempo certo, têm reclamado que o Vale Transporte também a passagem não chega, até ontem, eu sabia que o Vale Transporte para esse mês também não tinha sido pago, têm reclamado de algumas coisas que elas fazem comparação da antiga empresa, presidente. E elas dizem assim, ai, que saudade da antiga empresa, porque a antiga empresa, ela pagava no devido tempo, ela pagava o Vale Transporte e o salário era melhor. Então, a intenção de pedir esse contrato é para saber se o valor é parecido com o da outra, porque se o valor for parecido com o da outra, não tem porquê ter tanta diferença assim. E fato é que quem lá está trabalhando está insatisfeito e tem reclamado, acredito, não só comigo, mas com muitos. e também a gente vai em algumas escolas e as direções falam conosco que a quantidade é pequena. Escolas grandes, não é isso, nosso líder de governo, que nós deveríamos ter lá, às vezes, três pessoas, tem uma só. E aquela uma só fica sobrecarregada com a quantidade de salas para limpeza. Então, esse contrato, esse pedido é justamente para fiscalizar, fiscalizar esse contrato, o valor pago desse contrato. Eu, antes de pedir, senhor presidente, nós votamos aqui um projeto de resolução para que os editais, e aí é uma resolução aprovada na casa, para que os editais dessas licitações venham para casa. Mas, antes de colocar o requerimento, eu me certifiquei, enviei o memorando ao vosso gabinete para saber se esse edital já se encontrava aqui. E não está. A resposta do departamento é que esse edital não está aqui. Então, foi por isso que eu apresentei o requerimento. Então, eu colapenso e peço aos nobres pares para a gente estar aprovando, para a gente estar fiscalizando. Hoje, nós tivemos uma reunião excelente pela Comissão de Educação aqui na casa. Participei junto também aos vereadores não membros da comissão, Lohan, Miguel, que eu, que não somos membros da comissão de educação, participamos dessa reunião. A educação é algo que tem e muito nos preocupado. Uma parte, vereadora. Desculpa, vereadora Joyce, é porque existe um grupo de pais e merendeiras no Zap que estiveram presente na reunião e eles cobraram a minha presença e do presidente da casa. Eu quero deixar bem claro que eu não fui convidada. Eu não sei o senhor presidente, não posso responder por ele. Então, quero avisar o pessoal que eu não estive presente por não ter conhecimento dessa tal reunião, mesmo sabendo que era reunião específica para a Comissão de Educação. Isso era uma ideia antiga na casa, que a gente tenha, senhor presidente, uma agenda das reuniões de comissão, que a gente consiga nessas reuniões estabelecendo lógico dentro das pautas, que a gente consiga se reunir sempre, porque nós temos dez comissões na casa, somos nove vereadores, os assuntos são muitos, diversos, por exemplo, como a vereadora falou da comissão de segurança, que é algo que eu vou estar falando aqui, e seria bom, sim, que isso ficasse inclusive bem explícito no site, no face da Câmara, aos dias das reuniões desses encontros que nós faremos ou que estaremos fazendo sempre na casa. Então, isso é importante para quem não faz parte, não é membro da comissão, mas quem puder que participe. Então, essa comissão, inclusive, estava presente os representantes da CEP Lagos, que é do Sindicato dos Profissionais de Educação, eles estavam presentes, aliás, enfim, foram eles os que pediram a reunião, me corrija o presidente, se eu estiver equivocada, o presidente Dida, que é o presidente da comissão, mas foram eles que pediram a reunião. Estava presente também o representante do Sindicato dos Servidores de Búzios, Serve Búzios, uma representante de aluno, e essa reunião foi justamente para falar de uma carta que eles trouxeram com demandas de várias escolas, em que vários profissionais pontuaram, apontaram os problemas encontrados, e são problemas que não são diferentes do que nós encontramos também, porque nós, todos nós, vereadores, estamos, desde o início desse ano, ainda mais, com essa questão da merenda, mas indo nas escolas, certificando os problemas. Então, na última sessão aqui, eu disse e repito, nós temos prazos a serem cumpridos. E eu falava na reunião hoje que um projeto, senhor presidente, é algo para a gente pensar, até para quem tem plataforma de campanha a prefeito futuramente, porque é um desafio, nós gostaríamos muito da cidade ideal. A cidade ideal é que tenha tudo e que a gente tenha o mínimo de problemas. Essa é a cidade ideal que a gente espera. Uma cidade ideal, por exemplo, em que a procuradoria e controladoria da saúde e da educação sejam próprias, que a secretaria de educação tenha a sua procuradoria, tenha a sua controladoria, tenha o seu setor orçamentário, na época da confecção, da elaboração do orçamento, tesouraria própria, porque secretaria que funciona bem é aquela secretaria que o secretário tem que ser enjoado, bota o processo debaixo do braço e fica lá na porta. Eu só saio daqui quando o processo terminar. Eu só saio daqui quando o processo de fato acontecer, for licitado, tiver o empenho, tiver o pagamento. Então, infelizmente, o vereador Lohan colocou isso hoje na reunião. Há coisas que passam de uma secretaria e chegam na controladoria, que chegam na fazenda e que chegam na procuradoria e que, infelizmente, acabam atrapalhando as outras. Então, eu acho que isso seria o ideal. E isso de que eu falo é algo que o Conselho Municipal de Saúde já vem pedindo há muito tempo que se tenha o fundo próprio, que administre o fundo próprio, enfim. Isso é uma gestão ideal, uma gestão ideal que não dependeria de outros setores para ter os seus processos resolvidos, processo de entrega de compra de material de papelaria, porque não pode uma altura dessas do campeonato, eu falei lá e repito agora. Não pode, é um erro, é uma falha, numa altura dessa do campeonato não ter material de papelaria. As professoras que estão e diretoras nas creches não terem material para confeccionar, cartãozinho para o dia dos pais que se aproxima. Não pode. Não pode, início de ano letivo, não ter ainda uma licitação pronta, terminada, feita para a contratação de limpeza de escola e começar o ano sem ter pessoas para limpar. Então, isso é um erro, isso é uma falha que precisa ser, sim, consertada. Então, nós pontuamos isso nessa reunião de hoje, entre outros assuntos abordados também. Então, eu quero aqui dizer que sempre que eu tiver e puder participar dessas reuniões, eu vou estar. E nós ficamos aí, inclusive, de ter uma conversa, de tentar uma reunião com o prefeito em exercício ou com o prefeito quando voltar, mas ter uma reunião com o sindicato, levar a demanda, apresentar o sindicato para que a gente tenha essa mesa redonda e os sindicatos sejam recebidos e ouvidos para essas demandas. Na verdade, a gente precisa pensar nesse planejamento para 2019. Saber da secretaria qual é o planejamento para o ensino médio, por exemplo, para 2019. O que não dá é o que uma mãe falou. Hoje, o filho dela ter aula de química porque o professor chegou agora. Porque naquela instabilidade de ensino médio, de não ter a oferta do ensino no turno da noite, professores acabaram fechando seus outros compromissos em outras escolas, procurando outros lugares para trabalhar. E aí, é um outro problema. E aí, tudo o que foi gerado em efeito cascata vem. Quem não pode ser penalizado é o aluno. Porque vai fazer a prova do Enem, não é isso? Então, enfim, a administração é a administração. Quem não pode ser penalizado é o aluno. Bem, participei também de uma reunião de segurança pública, que foi muito importante, sim, participei e aconteceu ali na secretaria de turismo. Estavam presentes o comandante André Henrique, é isso, Lohan? Me corrija se eu estiver errada, do 25º Batalhão, delegado de polícia da 127, doutor Marcelo, doutor Leonardo, capitão, o outro capitão esqueceu o nome, mas, enfim, secretaria de serviços públicos com o secretário de segurança pública, perdão, com o secretário de segurança pública, os vereadores, e falávamos ali sobre a questão que estamos atravessando no município. Então, a gente tem falado, vereadora, e a gente, uma pena que a senhora não foi comunicada dessa reunião, foi muito em cima da hora, por isso não pôde participar, mas que a gente volte a ter essas reuniões pela comissão de segurança, porque são muito importantes. E eu cobrava, como todos os vereadores do comandante do 25º, essa questão dos furtos que estão acontecendo. Furtos durante o dia, gente que está entrando e que está entrando em estabelecimento comercial para roubar a pé, e saindo a pé. E essas filmagens estão sendo passadas, então, que a população, realmente, aqueles que têm câmeras ou aqueles que não têm, mas que viu e que possa fazer um registro de ocorrência, dando características para que esses miliantes sejam, de fato, presos e que eles paguem pelos seus delitos. estão esses furtos que estão acontecendo na cidade, infelizmente. Infelizmente, é algo que a gente acabou ouvindo, e nós falávamos isso lá atrás, e a gente ouviu do comandante. A cidade não botou um outdoor, o que seja, para dar publicidade que Búzios é uma cidade monitorada, que Búzios tem, sei lá, 100 câmeras instaladas. Eu lembro do pacto feito junto com a Associação Comercial. A Associação Comercial participou de uma reunião conosco em que ela, a Associação, se comprometeu a colocar, sei lá, mais de 30 câmeras e colocou. A Associação Comercial, naquele momento, foi convidada a ajudar no transporte, nas viaturas da polícia militar, pelo menos na parte de mecânica. E a Associação Comercial se disponibilizou a ajudar. Eu quero lembrar aos senhores vereadores que nós, no verão, foi a prefeitura que abasteceu as viaturas da polícia militar. Porque se a prefeitura não abastecesse, não ia ter viatura, não. Assim como não teve efetivo. Então, o fato hoje de a gente estar votando essa questão do proês é de suma importância, tal qual o município fez um importante papel, mas não deu a devida publicidade. porque eu acho que dentro de uma cidade, dentro da região dos lagos, anunciando, divulgando que Búzios é uma cidade monitorada, não vai prender ninguém, mas vai inibir um pouco. Vai inibir um pouco. Foi um ganho. Eu fui em Ilha Grande uma vez e lá eles falaram assim, eu via câmeras em todos os lugares, em Angra. Câmeras em tudo, farmácia, o botecozinho, tudo com câmera. e eles fazem questão de dar publicidade, de mostrar isso para o turista que chega se sentir seguro. E, realmente, lá as pessoas estavam podendo andar tarde da noite com bolsa, com carteira, com celular na mão, despreocupados de serem roubados. Então, faltou isso. Como também faltou divulgar que Búzios foi a única cidade e aí foi uma colaboração dos vereadores porque foi um pedido da comissão. Foi um trabalho, foi um apelo dos vereadores da Câmara trabalhando junto com a população por conta dos assaltos feitos nas vãs. Ou os senhores não lembram dos assaltos nas vãs? Ou os senhores não lembram que a população clamava e pedia da gente uma solução já? E nós colaboramos, pedimos, inclusive, ao 25º, ao comandante, ele disse, senhores, só é visto quem é lembrado. Se Búzios não ficar batendo na porta, se Búzios não for na Casa Civil, se Búzios não incomodar a Comissão de Segurança da Lerge, e se Búzios não fizer, e se Búzios não aparecer, e se Búzios não procurar, ninguém vai lembrar, não, porque tem mais de 91 municípios querendo. Então, nós conseguimos o PROEIS. Então, hoje, que nós votemos esse valor, porque o PROEIS foi para a aquisição de 10 policiais, fora o efetivo, porque é baixo, é pequeno, policiais que estejam de folga da sua escala de serviço para cooperar, para estar trabalhando na cidade. Agora, é mais um trabalho nosso, é saber aonde esses policiais, vereador Lohan? Estão trabalhando, em que local, em qual praça, qual é a escala, para a gente poder ter noção e cobrar dos policiais aonde eles estejam. Eu tinha mais coisa para falar, mas aí a gente fala, fala nos cinco minutos finais. Obrigada, senhor presidente. em votação, autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Sr. Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer referente ao projeto de lei de número 52 de 2018. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Projeto de lei de número 52, barra 2018, parecer as Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas com base no artigo 58 do Regimento Interno dessa Casa, consertaram que o referido projeto dispõe, sob autorizado o Poder Executivo, abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor que menciona e dá outras providências. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto à lei complementar de número 95, barra 98. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e a artigos 40 e seguintes da lei de número 4.320, barra 64, na medida em que são apresentadas anulações de dotação pré-existente para a realização do crédito adicional especial. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 52, barra 2018 e ao parecer a Armação dos Búzios, 4 de julho de 2018. Sr. Presidente, feita a leitura a um parecer referente ao projeto de lei de número 52, barra 2018. Em votação, o projeto de lei número 52, de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, a indicação número 87, de 2018, 88, de 2018, 89, de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Cinco minutos. Passo. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para uso da tribuna. Cinco minutos. Bom, eu queria comunicar também que é algo que a gente já vem lutando há muito tempo com relação à lei do arruamento do nosso município. inserção das placas. Enfim, dar referência à localidade do morador. Então, isso é um problema, é um caos. Tem gente que vem para a Buse e fala assim, poxa, mas Buse não entrega correspondência? Aliás, conversando com o superintendente estadual dos Correios, Kleber Machado, a gente teria que resolver até o problema do CEP, porque a gente tem um único CEP. E o CEP deveria ser por rua ou por bairro. Então, eu participei de uma reunião também, que fui chamada pela Silvana, gerente do posto do Correio aqui de Búzios, vereador Miguel Pereira também, Niltinho, estavam lá presentes. E conhecemos esse simpático cidadão, Kleber Machado, superintendente estadual dos Correios. Então, algo que a gente, conversando, e ficamos de agendar uma reunião com o prefeito, para a possibilidade de ter essa entrega em domicílio. E hoje, eu não sabia, mas as pessoas que trabalham nos postos de Correio, que tem um em José Gonçalves, tem na Rasa, tem em Sem Braças, hoje, o que mais chega lá são correspondências de mercadorias, não de correspondências. Mas o que mais chega, chega até pneu, chega pneu, chega de tudo, até chassi de carro já chegou lá. E tem um prazo. Eles têm, as pessoas que recebem essas encomendas, elas têm até uma semana para pegar. Se não pegar esse material, essa entrega, ela volta. E as pessoas que trabalham nos Correios ainda têm o trabalho de ligar, porque conhecem o morador, porque são dos bairros, alguns deles, para comunicar. Então, o que a gente pediu? Nós pedimos para que os Correios façam um estudo, vereador Lohan, de viabilidade de casa por número, e aí tem aquela questão de número ímpar, número par, que eles têm esse corpo técnico e podem cooperar. Eles podem colocar o corpo técnico para nos ajudar nesse sentido, porque isso é um bróglio. Nós temos aqui ruas no município com o mesmo nome. Várias ruas que são chamadas Rua das Casuarinas. Tem Rua das Casuarinas em Jeribá, tem Rua das Casuarinas aqui do lado esquerdo, direito e do lado esquerdo. Na rasa também tem duplicidade de nome. E quando eu preciso de uma entrega, eu coloco o endereço daqui. E quando é de mercadoria, eu dou o meu número de telefone e peço desesperadamente para me ligar quando estiver perto, porque senão a pessoa vai embora e olha o problema de novo, até voltar. Bom, eu faço isso. Quantos não fazem a mesma coisa? Então, o Kleber vai cooperar conosco, será muito bom que a gente possa cooperar nesse sentido. Eu volto a dizer que nós votamos a lei do arruamento em 2010. Olha quantos anos se passaram. Quantos novos logradouros foram abertos? Quantas ruas estão sendo nomeadas? Quantas pessoas com problemas, às vezes, de ter lá a colocação de um medidor, de luz, porque isso ainda não está reconhecido para a empresa e a empresa pede um projeto. Projeto de arruamento, é esse, vereador Miguel, o nome? A empresa pede um projeto de arruamento para o morador e o morador vai para lá e, às vezes, não consegue esse projeto. Às vezes, não. Na maioria das vezes. Então, a gente quer cooperar. Nós estamos aqui para tentar resolver o problema. O vereador Lohan falou algo muito interessante hoje. A gente tem que botar o problema por vez na mesa e resolver. Acho que passou da hora de a gente pontuar esses problemas e serem resolvidos. Também dizer que estive numa reunião convidada pelo presidente, vice-presidente da Turis Rio, Hamilton Vasconcelos, e amanhã estarei recebendo duas representantes, aliás, donas de hostel. Eu acho que também está na hora de a gente pensar nesses meios de hospedagem que não são poucos que a gente tem na cidade. Hostel, cama e café, guest house. Não adianta. É como o Uber. Não adianta. É uma cultura estrangeira que veio para o nosso país e não vai ser tirada. Não vai ser tirada. Então, qual é a forma de legalizar? Qual é a forma de viabilizar? Verdade é que tem donos de hostel aí que não conseguem, vereador, ter o seu alvará. E se isso é um embrólio na lei de arruamento, a lei de uso do solo, vamos pensar e discutir a lei de arruamento? Perdão, a lei do uso e ocupação? Vamos sentar e discutir o que pode e o que não pode? Eu quero só chamar a atenção para os senhores numa coisa. A reta da Marina, hoje, tem ali comércio de material de construção. Tem o depósito. Ninguém poderia ter alvará ali. O depósito tem, não é isso, vereadora? A vereadora falou tanto do depósito. Aliás, depois, vereadora, eu gostaria de pedir a vossa excelência a cópia do processo que vossa excelência botou no Ministério Público do depósito. Se vossa excelência puder me ceder, eu te agradeço. Posso pedir por memorando? Direto? Perfeito. Concluir, vereadora. Então, para concluir, é isso. Ali temos comércio naquela reta e que não poderiam ter, porque a lei de uso do solo só estabeleceria ali restaurante e hotel. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Lohan Gomes da Silveira para o uso da tribuna. Cinco minutos. Presidente, senhores vereadores, assistência e internautas, boa noite. Confesso que a vereadora Joyce já falou tudo o que eu tinha para falar nessa noite, mas faltou completar alguns aspectos. Mas eu vou pegar um gancho no final da fala da senhora e hoje eu coloquei isso lá no grupo que nós temos, junto aos secretários, nós temos hoje uma demanda reprimida dentro do município muito grande, senhor presidente, em relação a esse segmento, essas atividades apontadas pela vereadora Joyce. Rostel, cama e café, guest house, enfim. Vereadora, nós precisamos regulamentar as atividades de hospedagem no município. Não precisamos fazer alteração na lei de uso do solo, não. Mas nós precisamos avançar, porque são vários os microempresários, são muitos os microempresários que geram um ou dois empregos, que querem se regularizar perante a fazenda pública e que não vem conseguindo por conta dessa deficiência de legislação. Hoje eu já pontuei isso junto ao secretário Kleber, não estive com ele amanhã, vou falar novamente, porque nós precisamos apoiar o microempreendedor, nós precisamos apoiar o pequeno empresário para que se regularize. Vai gerar emprego e o município vai arrecadar. E nós estamos burocratizando ao extremo essa questão. Para finalizar aqui, senhor presidente, ainda pegando um gancho, vereadora Joyce, Vossa Excelência foi muito bem na colocação, já falei aqui, vou repetir, nós precisamos estender a regularização que houve no bairro da Raza, onde não se podia e hoje pode, para o bairro de Sem Braças, para que esse empresário, para que esse comerciante, para que esse microempreendedor também tenha condições de se regularizar. E quer se regularizar, seja para buscar financiamento num banco público, seja para poder ter lá sua emissão de nota fiscal e etc., e também não consegue. É uma importante discussão. Eu adotei aqui, eu já estou em tom de despedida, o vereador Dom reassume agora, após o recesso, o seu mandato, mas eu vou ser um quanto taxativo de que nós discutimos, eu, vou falar aqui, dois mandatos, nós discutimos muitas das vezes muitos dos problemas. O vereador Miguel pontuou bem hoje, nós estamos presos na questão da educação, não nos permite avançar em outras áreas, mas nós precisamos criar, seu presidente, uma logo que eu usava muito aqui na legislatura passada, a agenda positiva da cidade. nós só podemos, nós temos 22 anos, 22 anos, 23 anos, e nós não recebemos a carta na nossa casa. O cidadão não recebe a sua correspondência na sua casa. Nós estamos discutindo isso 23 anos depois, 23 anos discutindo a entrega da carta na casa. E com o proprietário, V. Exª, coloca isso. Nós estamos discutindo problemas aqui, repetitivos, e a gente não consegue avançar. Voltando aqui, seu presidente, faltou a vereadora Joyce falar aqui, e eu aproveito que o Clóvis está aqui porque foi sempre um cidadão muito ativo na discussão. A reunião foi muito produtiva, realmente, eu havia anunciado aqui na tribuna da Câmara a reunião da Segurança Pública no 25º de Batalhão de Polícia Militar, na quinta-feira, às 14 horas. Como o prefeito em exercício eu havia marcado, de manhã, eu liguei para a V. Exª, falei, presidente, a reunião foi remarcada para 10 horas da manhã porque não havia necessidade de estarmos lá às 14. Mas foi muito produtivo, V. Exª colocou bem, mas faltou agregar o seguinte, a importância, e aí eu falo olhando aqui para a assistência e para as redes sociais que eu sei que o alcance é muito grande, de nós reimplantarmos o Conselho Comunitário de Segurança. É um braço aliado importantíssimo, importantíssimo porque pressiona o ISP, pressiona a Secretaria Estadual, pressiona o 25º e pressiona o 5ª Companhia, Conselho Comunitário, com as pessoas que têm expertise no assunto, mudando um pouco, Clóvis, aquilo que nós vimos no passado recente, trazendo pessoas com as expertise, com conhecimento técnico para que a gente possa avançar na questão da segurança. Tivemos vereadores de assistência um pequeno avanço, pouquinho, mas engatinhamos um pouquinho para frente que é o aumento do efetivo, que é o aumento de mais uma viatura e também agora com o proeixo que essa casa responsavelmente vota e que peço já a V. Exª que nós estejamos encaminhando para a publicação para que o pessoal que trabalha o bico oficial, chamado bico oficial, possa ter os seus recebíveis nas contas. Para finalizar, Sr. Presidente, falar aqui das merendeiras. Nós anunciamos aqui na sessão passada o prefeito em exercício Henrique Gomes prontamente nos atendeu lá. Eu não pude estar porque havia um compromisso no Rio de Janeiro, mas alguns vereadores lá estiveram. Mas uma das demandas apontada é a questão das merendeiras pelo Fomprévio, eu nunca gravo, serve Búzios agora. E aí o prefeito em exercício já determinou a abertura de processo administrativo para a contratação de merendeiras para dar um suporte real ao trabalho pesado e sobrecarga que estão tendo as nossas merendeiras dentro das nossas escolas. Então, acredito que dentro de uma semana nós já tenhamos pelo menos um reforço de mais 40 merendeiras nas nossas unidades escolares de vereador Dida, pontuado pela entidade representativa e é o diálogo, é aquilo que a gente fala. Vamos discutir hoje, tivemos aqui uma reunião da educação que eu acho que produz muito, ouve de quem conhece que está na ponta, porque tem coisas que, por mais que a gente visite escolas, a gente fica, muitas vezes, à mercê de informações importantes por questões de posicionamento político de direção de escola ou de servidor A ou de servidor B. Então, Sr. Presidente, essa é a minha contribuição nesta noite em relação a esses pontos bem colocados aqui. Vou trazer aqui na próxima sessão uma indicação e eu vou respeitar o fato de eu não estar mais aqui no segundo semestre, mas a educação, já falei isso para alguns amigos vereadores, mas a educação eu tenho certeza que terá através do diálogo com o Executivo e através, falava agora com o vereador Nobre da Lei de Diretrizes Orçamentária que nós precisamos votar até semana que vem, para que a gente possa inserir no orçamento, Sr. Presidente, recursos carimbados, sacramentados para que durante o exercício de 2019 possa ser cobrado a exaustão. É um trabalho político de bastidores, é um trabalho junto ao governo e que nós devemos pontuar. Redice e repito, devemos construir unidades escolares novas? Sim. Mas hoje eu reafirmo que muito mais importante do que construir é reformar muitas unidades dentro do nosso município. E a Maria Rita, para mim, hoje, não desmerecendo nenhuma, dizendo que uma é mais importante que a outra, mas hoje, na minha concepção, se tiver que começar, vereador Miguel, a reforma de uma unidade escolar dentro do município, que comece pela diva Maria Rita. Vou fazer essa indicação na próxima sessão, porque são muitas as necessidades daquela unidade, a nossa creche, pequenos, buzianos, e que nós precisamos dar lida desse pontapé inicial, dessa reforma geral. Eu já sei que eu já passei do tempo, presidente, me perdoe, mas que a gente consiga avançar ainda em 2018. Muito obrigado, boa noite. convoco o vereador Miguel Pereira de Souza para o uso da tribuna. Passo, seu presidente. Não havendo mais nada tratado, o expediente é o da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.